Boa senhora, Boa senhora, o que vai dar sem mim? Às vezes eu falo com a vida, às vezes ela é quente Qual é a lapar, dinheiro eu quero que você vá pra tentar se fingir Às vezes eu falo com a vida, às vezes ela é quente Qual é a lapar, dinheiro eu quero que você vá pra tentar se fingir Salve, salve, liberta o paralelo, opa A minha alma dá balada e apostar para a cara do sucesso Boa senhora, boa senhora, o que vai dar sem mim? Às vezes eu falo com a vida, às vezes ela é quente Qual é a lapar, dinheiro eu quero que você vá pra tentar se fingir Às vezes eu falo com a vida, às vezes ela é quente Qual é a lapar, dinheiro eu quero que você vá pra tentar se fingir 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 A minha alma tá armada e aponta para a cara do sucesso Passei embora, passei embora, passei bem Às vezes eu falo com a vida, às vezes eu não é quente Qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz Às vezes eu falo com a vida, às vezes eu não é quente Qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz Ser feliz, ser feliz, ser feliz As caras do valor me só vão trazer pra quem sai Mas também trazendo você, você que não é essa triste Me agradece e me deu o que, faço o que Para não me dar que você não me apontou no dia de domingo Procurando uma vez que eu deixei do que eu decidi Pela paz que eu não quero seguir admitindo Me agradece e me deu o que, faço o que Para não me dar que você não me apontou no dia de domingo Procurando uma vez que eu deixei do que eu decidi Pela paz que eu não quero seguir admitindo Pela paz, sempre pela paz, sempre pela paz Pela paz que eu não quero seguir admitindo Pela paz, sempre pela paz, sempre pela paz Que eu não quero seguir admitindo Pela paz que eu não quero seguir Pela paz que eu não quero seguir Pela paz que eu não quero seguir